Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Os que estão felizes com Jesus essa madrugada, digam glória a Deus. Em todo tempo o Senhor é bom, é infinita, é a sua misericórdia. Os adoradores da madrugada já chegaram aí, deixa eu ver. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, bom estar nesta casa, pela primeira vez participando desta vigília, conhecendo de perto este projeto tão lindo que é o Bom Samaritano. Quero louvar a Deus pela vida do diretor desta casa, o pastor Moisés Martins, sua muito digna esposa, seu filho, toda equipe, todo corpo que compõe a coordenadoria desta casa, deste projeto que tem abençoado o Brasil. Minha palavra neste altar é de gratidão, pastor Moisés, obrigado pela oportunidade. E nestas palavras eu quero também trazer aqui saudações da vossa co-irmã, a Deviga, aonde nós servimos ao Senhor, ali na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. e um abraço fraternal do meu pastor, pastor Elias Dias, ao pastor Moisés e a toda esta vigília. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Antes de vir para cá, eu estava falando com a minha esposa, irmã Taleta, para quem não sabe, minha esposa é um vaso de Deus, é um profeta, uma profeta, cheia do Espírito Santo, canta, profetiza, dá lugar, ela é pentecostal. E eu estava falando com ela, hoje ela não me acompanha, queria muito estar aqui, só que nós estamos há uma semana que ela teve a nossa bebê, a missionária Nicole, para quem não sabe, a missionária Nicole é minha filha, linda igual a mãe. Então ela ainda está de resguardo, queria muito estar aqui, mas eu pedi a ela para ficar intercedendo. Ela disse assim, filho, não tem como dar errado, foi Deus que te colocou aí, deixa Deus te usar. Pastor Moisés, muito obrigado. Já que sou Thalita, meus amigos, estivemos juntos lá no Rio de Janeiro, na vigília da resposta. Cleiton Queiroz, meu Deus do céu, toda vez que eu ouço, eu sou extremamente abençoado, impactado, pela unção de Deus na vida deste homem. Estou acompanhado, pastor Douglas Felipe, para quem não sabe, trabalha comigo, não é só um camarada que me ajuda, mas é um amigo, é um irmão, é um exímio pregador. Eu digo que eu grito, ele prega, e veio interceder a Deus também, por nós, e adorar a Deus conosco. Aos demais, que Deus possa vos abençoar, a merretar a guarda aqui, os obreiros, os cantores, enfim, a todos, seja Deus louvado pela vida de vocês. Quantos querem ouvir Deus falar, digam amém. Gênesis capítulo de número 11, por favor. Gênesis capítulo de número 11, por favor. No livro do Gênesis, capítulo de número 11, daremos início a leitura a partir do primeiro parágrafo. Gênesis capítulo de número 11, glória seja dada ao nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 11, e o parágrafo de número 1, quantos acharam o texto sagrado, digam vigília. Está escrito assim, e toda a terra era de uma língua, e de uma fala. E aconteceu o quê? Eles, viajando do leste, acharam uma plenície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros, vamos, façamos tijolos e queimêmos-los. E eles tiveram tijolos por pedra, e lodo por argamassa. E eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu, e o Senhor desceu, e o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua, e isto eles começam a fazer. E agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos, e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali, o Senhor os espalhou sobre a face da terra, e você diz, Amém? Amém! Tome seu assento, dando glória a Jesus. Glória a Deus. Amém! Eu preciso da totalidade de sua atenção nesse momento, para algumas lições de Deus para a tua vida esta madrugada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1. A terra sofre o impacto da queda de Lúcifer, e o versículo 2 diz que a terra estava em caos, desordem e deformidade. Deus dá início ao projeto de reforma da criação, a partir do Gênesis 1, versículo 3. E como é que Deus vai começar a reformar aquilo que Ele havia criado? No capítulo 1. Trazendo à existência o que não existia. E o versículo 3 diz, E disse Deus, haja luz. E Deus começou a trazer à existência tudo o que não existia. No primeiro dia, Deus cria luz. No segundo dia, Deus cria o firmamento. No terceiro dia, Deus cria a terra seca. No quarto dia, os luminários. No quinto dia, os peixes e as aves. No sexto dia, Deus cria os animais sobre a superfície da terra. E Deus decide formar um homem. Perceba que Deus não cria o homem, porque o homem não é uma obra do acaso. Deus forma o homem. E formar aqui dará a conotação de trazer à existência, ou de criar, ou de fazer, melhor dizendo, de uma matéria-prima, ou de algo já existente. Deus se utiliza do pó da terra. É por isso que o versículo 26 diz, E disse Deus, agora façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus coloca o homem dentro do jardim, e o capítulo de número 2, diz que Deus achou por bem, dar ao homem uma disjuntora. Pois Deus viu o homem só, e disse Deus, não é bom que o homem esteja sozinho. Então Deus da costela de Adão, formou a mulher, dando a mulher de presente ao homem. Não é um homem que pediu a Deus uma esposa. É Deus que decidiu presentear alguém com uma mulher. Então vocês mulheres sintam-se privilegiadas, porque vocês são presentes de Deus na vida de alguém. Quando Deus forma a família, Deus estabelece uma comunicação entre o homem e a mulher. Deus não só estabelece uma comunicação entre o homem e a mulher, como Deus também estabelece, ao formar o homem, uma comunicação entre Deus, e o homem. E o que prova isso? O que prova é que todos os dias o Senhor descia na viração do dia para se comunicar com o homem. Só que o pecado é implantado na humanidade. E o pecado é implantado na humanidade por conta da desobediência do homem. Você conhece a história um tanto quanto eu. Eva é lunda e embriada pela serpente, comendo do fruto que Deus havia proibido, compartilhando com seu marido. E na desobediência do homem, o pecado acha legalidade e é implantado na humanidade. E na medida em que a humanidade ia se multiplicando, o pecado também se multiplicava. Só que a partir do momento que o pecado é implantado na humanidade, o pecado, por sua vez, tem o poder de quebrar a comunicação do homem com Deus. Quando o homem peca, Deus quebra a comunicação que tinha com o homem e você conhece a história. Adão e Eva são expulsos do Éden. Na medida em que o homem e que a humanidade se multiplicava, o pecado de igual modo também se multiplicava. Quando lemos Gênesis capítulo de número 6, o contexto nos informa três verdades. Primeiro, na terra havia maldade. Perceba que o texto não está dizendo que o homem é mau. O texto está dizendo que na terra tem maldade. E essa maldade generalizada sobre a terra está dizendo que nada do que está sobre a superfície dela escapa desta maldade generalizada. Segundo, o sentimento de tristeza toma o coração de Deus quando Deus vê a maldade que estava generalizada sobre a terra. E o texto diz que Deus se arrependeu de fazer o homem. Há quem diga que Deus não se arrepende. Só que Deus não se arrepende de forma literal. Deus está querendo nos fazer entender que o sentimento dEle é de decepção. Deus estava decepcionado ao ver a maldade generalizada sobre a terra. Aí entra a terceira verdade. Deus vai destruir tudo que Ele criou. Só que o capítulo de número 6 nos traz três características em Noé que fez com que o mesmo alcançasse a graça, a misericórdia, o livramento. E desta feita, Deus dá a Noé e a sua família, através de Noé e de sua família, uma nova chance à humanidade. Então Deus coloca Noé dentro da arca. Por quê? Porque Noé é justo no seu caráter. E mediante a humanidade corrompida ou tomada pela maldade, Noé permanece justo. E mediante a uma sociedade condenada, Noé permanece íntegro. Terceiro, o relacionamento com Deus. A comunicação entre Noé e Deus fez com que Deus entregasse na mão de Noé o projeto do livramento. Deus coloca Noé dentro da arca. Noé e a sua casa e a sua família sobrevivem. Os animais que o Senhor enviou para Noé colocar dentro da arca sobrevivem. E no capítulo de número 9, Deus, após tirar Noé da arca, diz o texto que Deus abençoou a Noé. E Deus estabelece o seu propósito. Deus estabelece a sua vontade ao homem. Gênesis capítulo 9, versículo 1, está escrito. E abençoou Deus a Noé e seus filhos. E disse Deus, multipliquem-se, porque Deus tem prazer de te ver crescer. Frutifiquem, porque Deus tem prazer de ver o homem produzir. e enchei a terra, porque Deus tem prazer de te ver conquistar. Então, Deus estabelece a sua vontade ao homem. Primeiro, frutifiquem, produção. Multiplicai-vos, crescimento, ou se espalhem, ou enchei a terra, porque Deus tem prazer de te ver conquistar. Aí, o capítulo de número 11, que lemos, o versículo 1, diz que em toda a terra, havia uma fala, em uma mesma língua. O idioma era o mesmo. A comunicação entre os homens, era a mesma. Só que perceba, o contexto nos informa, que algumas gerações, poucas, haviam se passado, após Deus, ter estabelecido, a sua vontade, sobre o homem, por intermédio de Noé. E o texto que lemos, diz que, os homens, se ajuntaram. Fizeram uma viagem, saíram do leste, foram para, a planície de Sinar, que na geografia bíblica, também é conhecido, como vale, do Mediterrâneo. E o texto diz, que eles, habitaram ali. Eles se utilizam, do poder da comunicação, se ajuntam, acham, uma planície, ou um vale, habitam ali. Aí o versículo 3, é interessante. Porque eles disseram, uns, aos outros, vamos, edifiquemos, uma cidade, construamos, uma torre. Peraí gente, a iniciativa, é boa, porque eles se utilizam, do poder da comunicação, e, a atitude, é, vamos construir. Sendo que Deus, tem prazer, em nos ver, construir. Deus tem o prazer, de te ver, construir. Eles se utilizam, desta, boa, iniciativa. Porém, ao lermos, o versículo 3, a proposta, errada. Por que, pregador? Porque a proposta é, construir uma torre, pra quê? Pra chegar no céu. Segundo, pra tornarmos, os nossos nomes, famosos. Ou seja, eles não estão, construindo, para a glorificação, do nome do Senhor. Eles estão, construindo, pra fazer nome, pra aparecer. Eles querem subir, pra ficar famoso. E eu vou começar aqui. Eles, querem construir, uma torre, pra chegar nos céus. Só que, não se chega a Deus, construindo torre. De duas, uma. Eles querem, construir essa torre, pra invadir o céu. Segundo, pra desafiar, a soberania, e o poderio do Senhor. Por quê? Porque Deus, havia, algumas gerações atrás, exterminado a raça humana, pela força das águas. Pelas águas do dilúvio. Então, eles, construindo uma torre, até os céus, eles estão dizendo, primeiro, vamos invadir. Segundo, não mais, morreremos, nas águas, do dilúvio. Segundo, construindo essa torre, nosso nome, os nossos nomes, se tornarão, falados, se tornarão, famosos. Aí, entra a terceira proposta. E, não sejamos, espalhados, sobre a face da terra. Agora, escute. No capítulo 9, versículo 1, Deus, estabelece, a sua vontade, é o homem. E a sua vontade é, espalhem-se, enchei a terra. Aí, vem um grupo, de pessoas, dizendo, vamos construir uma torre, para chegar a Deus, para fazer um nome, e para que não, sejamos, espalhados, sobre a face, da terra. e tudo, tudo que vai, de contra, a vontade, de Deus, é rebelião. A primeira rebelião, da história, está no capítulo 11. A primeira rebelião, da humanidade, está no capítulo 11. quando, quando os homens, disseram, não sejamos, espalhados, sobre a terra. Por quê? Porque nossos nomes, se tornarão famosos. E mais o quê? E construiremos, uma torre. Só que aprenda, com a Bíblia. Não se chega, a Deus, subindo. No panorama, espiritual, se chega, a Deus, descendo. Agora olhem para cá. Jesus, quando veio à terra, Jesus disse assim, não tem como, chegar ao Pai, se não for, por intermédio, do Filho. Por que pregador? Porque eu, sou a porta. E quem, quiser chegar lá, não sobe. Quem, quiser chegar lá, tem que descer por mim. Tem que passar, por mim. Olhe para quem, está do teu lado. E diga para ele, ou diga para ela, para chegar mais alto, não é subindo. Para chegar mais alto, é descendo. Pregador, por quê? Porque até Deus, para se relacionar com o homem, não leva o homem para cima. Até Deus, para se comunicar com o homem, ele desce. Para fazer o homem, ele desceu. Para se comunicar com Adão, ele desceu. Para ser amigo de Abraão, ele desceu. para estabelecer a sua vontade, olha as teofanias, de Deus no Antigo Testamento. Não é o homem que sobe. É Deus quem desce, até Jesus. Para salvar a humanidade, ele não fez homens subirem. Ele mesmo disse, eu vou descer. porque ele sendo Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma de homem, e descendo. E descendo. E detalhe, ele entende tanto de descer, que ele disse assim, quando orares ao Pai, orareis assim, Pai Nosso, que estás no céu, santo é o teu nome, vem a nós o teu reino, não é o reino da terra que sobe, nós queremos o reino do céu que desce. Nosso, meu Pai, segure na mão de um crente, eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo, segure na mão de um crente, e diga para ele assim, tratando-se de mistérios, não é o homem que sobe, tratando-se de mistérios, é o homem quem desce. Jacó estava no balde de aboque, ele teve um sonho, e não foi ele que subiu na escada, foi o anjo que veio descendo, ele agarrou o anjo e disse, eu não te larguo enquanto tu não me abençoar, eu não te larguo, meu Pai, eu vou dar lugar aqui, pastor Moisés, eu vou dar lugar, Ezequiel, para passar pelo ribeiro, crente, não subiu, para passar pelo ribeiro, ele teve que esperar a ordem do varão, que estava com o cordel de medir, mediu 500 metros, mil côvados, e disse, desce, quando ele passar, água na canela, o varão mediu mais uma profundidade, e disse, desce, quando ele passou, água que davam pelos joelhos, aí o varão mediu mais 500 metros, e disse, desce, quando ele passou, água na cintura, ou nos lombos, aí eu imagino, Ezequiel dizendo, já acabou, ele disse, não, eu vou aumentar a profundidade, porque quem determina a medida, não é você, quem determina a medida, é aquele que tem o cordel, de medir na mão, meu pai, quando ele mediu, mais 500 metros, ele disse, desce, quando eles desceram, a água, que não dava mais, para andar, tinha que mergulhar, renda, porque, porque uns, vem para uma vigília, como essa, e diz, água na canela, está bom, outros, vem numa vigília, como essa, e diz, eu me contento, com água nos joelhos, outros, vem numa vigília, como essa, e diz, se eu atingir os lombos, está mais ou menos, está ótimo, só que quem é de propósito, veio para essa vigília, dizendo, eu só saio daqui, quando eu descer, não ama meu pai, aleluia, aleluia, não é o homem que sobe, até porque, nem todo mundo, está preparado para subir, então é por isso, que Deus não pode, levar todo mundo, para cima agora, João 14, Jesus disse ao senhor, ei, não se turbe, os vossos corações, crede no senhor, mas crede em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou lutar, havia dito, vou preparar lugar, e digo, e se eu subir, para preparar lugar, eu vou descer de novo, para levar vocês, segure na mão de um crente, segura, segura na mão de um crente, segura, saculeja ele, saculeja ela, e diga assim, aproveita, que as águas, já estão jogando, aproveita, que o vale, já está aberto, aproveita, que o mistério, já está desenrolando, e desce mais, desce mais, Renan, por quê? Porque Jesus, se encontrou com o Zaqueu, e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje, me convém, pousar em tua casa, ou seja, tu subiu, para me ver, mas para mim, entrar na tua casa, e mudar a tua história, tu desce, tu desce, tu da meu pai, na mão, para ser curado da lepra, ele teve que descer, sete vezes, no Jordão, agora isso aqui, é para quem gosta de revelação, até no apocalipse, quando Deus, separar o joio do trigo, isso é arrebatamento, quando ele separar, o joio do trigo, e o joio for lançado, no lago de fogo, e de chofre, quando o diabo, for derrotado, de uma vez, por todas, João termina, dizendo assim, capítulo 21, eu via, um novo céu, e uma nova terra, porque o céu e a terra, já havia passado, e o mar, já não existe mais, mas eu via, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia, que descia, meu irmão, se até a cidade santa, vai descer, quem é você, para não descer, desce, desce, cata a mão de alguém, aí, cata, eu vou numa linguagem, pentecostal, eu estou numa vigília, saculeja ele, aí, saculeja, vai dormir não, crente, saculeja, diga para ele assim, hoje, Deus está te convidando, a descer, não faça como rebelde, querendo subir para aparecer, querendo subir para ficar famoso, querendo subir para ter nome, desce porque Deus te projeta, desce porque Deus te honra, olhe para cá, e deixa eu pregar mais um pouquinho, rebeldes, estão se rebelando, contra a vontade, de Deus, Deus disse, se multipliquem, Deus disse, frutifiquem, Deus disse, se espalhem, mas tem um grupo de gente dizendo, não, vamos construir torre, vamos fazer nome, porque tem gente que não vem para o Bom Samaritano, por causa do propósito, tem gente que vem para o Bom Samaritano, para fazer nome, para ficar na mídia, só que gente assim, Deus nem dá idope, Deus nem dá oportunidade, porque aqui não é para subir, aqui, o mistério é para, descer, agora olhe para cá, toda rebelião, tem uma cabeça, eu vou entrar, toda rebelião, tem uma cabeça pensante, toda rebelião, tem alguém que lidera, tem alguém que comanda, porque ninguém se rebela sozinho, sempre tem alguém, como cabeça, Renan prova isso, na rebelião que teve nos céus, teve um cabeça, quem? Lúcifer, Apocalipse diz que quando o dragão caiu, com a sua cauda, ele levou a terça, a parte dos anjos, por quê? Porque tem gente que não quer cair sozinho, tem gente que não quer pecar sozinho, tem gente que não quer errar sozinho, tem gente que quer levar outros, a errar com ele, a pecar com ele, Renan, então quem era, a cabeça pensante, dessa rebelião, aí temos que ir para o contexto, capítulo de número 10, do livro de Gênesis, olha o que está escrito no versículo 8, e Cuxi, gerou o Nimrod, este começou a ser, poderoso na terra, era famoso, era temido, era respeitado, versículo 9, ele foi um caçador poderoso, diante do Senhor, pelo que é dito, como Nimrod, poderoso caçador, diante do Senhor, olhe para cá, escute isso, esse camarada era tão famoso, esse camarada era tão conhecido, que até ditado popular, fizeram com o nome dele, agora vem, versículo de número 10, e no começo do seu reino, estavam, Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra, de Sinar, Sinar, é onde começou a rebelião, capítulo 11, e quem é que fundou o império lá? Nimrod, Babel só é Babel, porque foi Nimrod, que levou todo mundo para lá, para dizer, vamos fazer o império, hum, eu vou falar, Renan Nimrod, cresceu como? Matando, por quê? Porque a Bíblia diz que ele era caçador, e caçador aqui, não só dá a conotação, de alguém que caça feras, ele também tinha prazer em matar, não sei se você conhece gente, que para crescer tem que matar, para aparecer tem que puxar tapete, hoje é fácil, tem gente, eu vou falar, tem gente que adora matar profeta em rede social, Facebook, adora compartilhar desgraça em grupo de WhatsApp, tem gente que não vem para cá, para adorar, para contribuir, mas fica na internet, dizendo, para que pedir tanto, para que gritar tanto, para que isso tudo, ó meu filho, se tu é da síndrome de Nimrod, Deus já tem algo preparado para você, e eu vou falar, eu vou falar, Nimrod, cresceu matando, Nimrod, queria estabelecer, o seu império, mas calma aí, quem é esse camarada, para tentar estabelecer império, ele é bis, neto de Noé, Neto de Cã, agora vamos entender algumas coisas, sobre a descendência de Cã, o que? Capítulo 9 de Gênesis, Noé, cultivou uma vinha, vem comigo, como um camarada, que acabou de, plantar uma vinha, ninguém melhor do que ele, para usufruir, do produto da vinha, aí Noé se embriaga, entra na tenda dele, não é a tenda dos outros, ele entra na dele, quando ele entra na tenda dele, ele tira a roupa, fica nu e deita, aonde? na tenda dele, aí vem Cã, papai está nu, embriagado, olha, Cã sai da tenda do pai, e vai para fora, dizer para quem está fora, no Deus de quem está dentro, eu vou falar, porque Renan, lá vai, a descendência de Cã, é uma descendência que quebra princípios, e qual foi o princípio que Cã quebrou? o princípio da honra, porque filho nenhum, olhava a nudez do pai, e saia ainda pior, saia para contar para quem estava fora, agora vem, quando C e Jafé, ouviram a nudez do pai, um pegou uma capa, pegou um lençol, e eles foram andando descostas, por que descostas? porque nós não quebramos a honra, nós não quebramos os princípios, aí vem, vem, eles vieram entrando descostas, ó, 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 descostas, descostas, quando chegaram perto do pai, eles cobriram a nudez do pai, sem olhar para a nudez do pai, por que Renan? porque enquanto tem Cã, para difamar, enquanto tem Cã, para expor, por que Cã é assim, ele pega a vergonha de dentro, e compartilha para quem está fora, só que Deus não está à procura desses Cãs, do século XXI, que espera uma tragédia, que espera uma vergonha, para querer jogar na rede, para querer expor, Deus nesta madrugada, vai levantar cem, e já vem, meu Deus, meu Deus, agarra na mão de um crente, vamos interagir, vamos interagir, segure na mão de um crente, diga para ele, Senhor Deus não te chamou para expor, diga Deus te chamou para cobrir, por que? porque o que está do lado de dentro, não merece ser exposto, merece ser tratado, quem está do lado, eita, eu vou falar, quem está do lado de dentro, não merece ser condenado, merece ser cuidado, ser limpo, reabilitado, para depois, eu estou pregando aqui, eu estou recebendo uma informação do céu, Cleiton, Deus me disse, que essa madrugada, é madrugada de livramento, Deus vai tirar crente, que entrou aqui da reta de Cã, Deus vai tirar homens e mulheres daqui, da reta de Cã, tem gente que está esperando, só um mole, só uma brecha, para entrar na tenda, quebrar a honra, e levar para fora, só que Deus está levantando, sem ir já fé, para cobrir, para estabelecer a honra, meu Deus, este lugar, vai tremer, eu estou sentindo, a presença do meu amigo, Espírito Santo, olhe para cá, e escute isso, Noé voltou da embriaguez, porque o problema de Cã, é achar que Noé vai ficar bêbado, a vida toda, Noé volta da embriaguez, aí contaram para Noé, Cã fez isso, isso, e isso, aí Noé chamou ele, vem cá Cã, Lá vai, Maldito seja tu, e maldito seja Canã, está escrito, Maldito seja Cã, e maldito seja Canã, o que que Noé está dizendo? Noé está dizendo, Maldito seja você, e toda a sua descendência, Não, calma, vai engrossar, Noé diz mais, e a maldição é essa, vocês serão, servos, de servos, não, vocês não vão ser servo, vocês vão ser servo, de quem serve, agora vem, Nimrod, Nimrod está na terceira geração, então Nimrod está debaixo de maldição, porque Nimrod é da descendência que quebra princípios, eu não sei se você vai conseguir dar glória, Deus não coloca no poder quem quebra princípios, pastor Moisés, os homens, elegem, gente sem moral, Deus não coloca no poder quem quebra princípios, me prova, quando o rebelde Saul, se rebelou contra Deus, Deus disse Samuel, até quando terás dó, por quê? Porque não fui eu que escolhi ler o contexto, quem aclamou Saul foi o povo, por quê? Porque o povo coloca, gente que quebra princípios no poder, agora Deus não, no primeiro erro de Saul, Deus disse não quero mais, rejeitei, estou tirando o reino, estou tirando a unção, e já achei alguém, quem? O menor, quem? Não tem aparência, quem? esse aí está no campo, está excluído, quem? Esse aí não tem, não tem nome, sobrenome no nome, esse aí não é filho de gente rica, esse aí não é filho de pastor presidente, quem é esse? Esse é o tal do Davi, mas é segundo o meu coração, eu vou colocar ele, eu vou colocar, meu pai, meu Deus, olha para cá e prepara para dar glória, Nimrod é da descendência que quebra princípios, aí sabe o que Deus faz? Deus diz assim, vamos ver até onde ele vai chegar, aí Nimrod está querendo estabelecer o seu império, só que Nimrod está debaixo de maldição, e qual é a maldição? você não nasceu para ser senhor, você nasceu para ser servo de servo, agora eu entendi o que Salomão quis dizer, quando ele disse assim, eu via reis andando a pé, e servos andando a cavalo, porque Renan, tem gente, pastor Moisés, que Deus não ortogou o poder, mas quer estar por cima, tem gente que Deus não deu autoridade para liderar, aí por isso tem que rebelar, porque só vira pastor rebelando, eu vou falar, eu vou falar, tem gente, que só consegue chegar no poder, porque, porque ele faz a cabeça de meia dúzia e vão para o vale, e o que? e lá no vale a gente constrói, lá no vale a gente aparece, lá no vale a gente faz nome e fica famoso, lá no vale não seremos espalhados, só que olhe para cá, Deus não coloca no poder, quem quebra princípios, Nimrod está querendo estabelecer império mais segura, eu nunca vi um império na bíblia, que Deus deixou crescer, pode até aparecer, mas quando perde a dependência, Deus quebra, o império do Egito, Deus quebrou, o império da Síria, Deus quebrou, o império da Assíria, Deus quebrou, o império da Babilônia, Deus quebrou, o império dos Medos e Persas, Deus quebrou, o império da Roma, Deus quebrou, o império da Grécia, Deus quebrou, e se vierem tentar colocar império no Brasil de novo, Deus vai quebrar outra vez, Deus vai, olha lá, olha lá, levante as duas mãos, eu vou aproveitar que está em véspera de eleição, e eu vou entregar o recado de Deus para quem me ouve nesse Brasil, vai haver uma revolução, no cenário brasileiro, pregador por quê? porque chegou o tempo, de Deus arrancar do poder, gente que quebra princípios, e já começou, e já começou, e já começou, meu Deus, Alamandecandaramashuria, eu vou dar 30 segundos, só para quem crê, no poder e na soberania do Altíssimo, sobre a nação brasileira, vai ser 30 segundos, para tu encher essa casa, de adoração agora, quem tem glória, aumenta o volume, quem tem aleluia, aumenta o volume, quem é batizado com o Espírito Santo, abre a boca, e começa a orar em línguas agora, comece, 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 eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui, eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui, o Espírito Santo acabou de me formar, Renan, diga para a minha igreja, aqui no Mão Samaritano, que os projetos do diabo, acabaram de cair por terra, agora, agora, enquanto tem crente dando glória, papai está fazendo uma revista no meio da casa, quem é de mistério, abre a boca, quem é pentecostal, vem comigo agora, pregador por quê? porque o Espírito de Nimrod, está caindo por terra aqui essa noite, Deus vai quebrar a mesa dos rebeldes, Deus vai levantar uma geração, que não tem nome, mas tem compromisso com a verdade, que não tem nome, olha lá, olha lá, eu vou deixar você adorar, meu Deus, meu Deus, eu estou ouvindo barulho de adoradores, meu Deus, olha aquele vaso marchando ali, olha lá, meu Deus, olha quantas mãos levantadas, eu vim como profeta, eu vim do Rio de Janeiro, para profetizar, para quem tem boca, para dar glória, Jeová, vai mudar, o cenário da história, aonde tiver uma mão levantada, comece a receber autoridade agora, aonde tiver uma mão levantada, comece a receber autoridade agora, eu estou pregando aqui, Deus está dizendo, eu estou entrando na casa de pessoas aqui agora, eu estou visitando famílias, eu estou visitando cidades, eu estou percorrendo Santa Catarina, essa madrugada, onde cantará, na cheia, remaná, emcomaná, em diovastá, remaná, candará, eu vou dar lugar, eu vou dar lugar, aonde tiver chegando, o alcance dessa transmissão, aonde tiver chegando, o alcance dessa vigília, laços de morte, estão sendo canceladas, por todo o Brasil, agora, agora, cadê os vasos, cadê, olha lá, olha lá, olha lá, olha a glória aí, olha a glória lá, entra, 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 Jesus, dá autoridade para os vasos agora Dá autoridade para os vasos agora Começou a descer Sapato de fogo No pé dos vasos Agora Pega Pega Eu vou deixar você Adorar Eu estou ouvindo barulho de línguas aqui no altar Jesus vai começar a dar autoridade Para os obreros aqui agora Deus vai começar a dar autoridade para líderes Aqui agora Deus vai começar a dar autoridade para pregadores Que me ouvem aqui agora Assim diz o Senhor Nenhuma Ferramenta Preparada Contra esse projeto Não prosperará Não prosperará Deixa eu ouvir o barulho do glória Vá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha a igreja orando Meu Deus Meu Deus Jesus Jesus vai começar a batizar crente com o Espírito Santo Aqui Agora Jesus vai começar A renovar crentes Aqui Agora Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai é hoje É hoje Cata a mão de um crente que está do teu lado Diga para ele é hoje Saco um lejo a ela e diga É hoje Eu estou sentindo um negócio do céu nesse altar Eu estou recebendo autoridade para profetizar aqui Pastor Moisés Deus está levantando homens e mulheres de honra nessa casa Deus vai levantar profetas aqui neste lugar Deus vai levantar autoridades Que Deus Meu Pai Meu Pai Levanta a mão lá no terceiro andar e eu continuo Levanta a mão lá em cima Assim diz o Senhor Nimrod pode vir com o exército contra esse projeto Mais mil cairão ao teu lado Dez mil cairão à tua direita Mas tu não será Tu não será Tu não será Quem recebe o livramento Abre a boca e enche esse lugar De glória Deu um abraço Deu um abraço e alguém diga A rebelião vai acabar Diga Deu um abraço Eu não sei se você quer Mas eu estou sentindo o cheiro de milagre Senta mais um pouquinho e deixa eu continuar É que o vasto Ela é mãe que antemã Ela é mãe de cantar E nasce o vasto Meu Deus Olha quanta gente sendo tomada ali Meu Pai É hoje É hoje É hoje É hoje Meu Deus Olhe pra cá Olhe pra cá A atitude de Nimrod A atitude dos rebeldes Mas isso aqui é forte demais Olha o que diz o capítulo 11 Versículo de número 5 E o Senhor desceu E o Senhor desceu E eu vou repetir mais uma vez E o Senhor desceu Agora vem Deus dessa feita Não desce pra estabelecer comunicação como fez com Adão Deus nesta feita Desceu Não pra estabelecer uma comunicação como fez com Abraão Nesta feita Deus não desceu Pra falar cara a cara com Moisés Nesta feita Deus desce pra quebrar A comunicação Com carinho e com respeito a cotovelo de alguém E diga Deus vai quebrar a comunicação de muita gente Que isso pregador Tá escrito Aquilo que Deus a junta Ninguém espalha Agora aquilo que Deus espalha Ninguém a junta Aquilo que Deus estabelece Ninguém pode quebrar Também aquilo que Deus quebra Ninguém está Agora vem pra Bíblia E o Senhor desceu Para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam Agora escute isso E o Senhor disse Irmão, até Deus Pastor Moisés Isso aqui é muito interessante Isso aqui é muito lindo Porque até Deus Reconhece o poder da comunicação E vocês sabem Tanto quanto eu Que tudo gira em torno da comunicação Estamos no século XXI A tecnologia está extremamente avançada Aplicativos Diversos aplicativos Para facilitar a comunicação Foram criados Quer ver? Nós estamos aqui em O nome desse local Pastor São José Santa Catarina E neste exato momento Em tempo real Eu consigo falar com quem está no Japão Isso alguns anos atrás era difícil Só por telefonema E-mail Fax E olha lá Hoje você abre teu WhatsApp E você fala com gente de De toda parte do mundo Renan, o que é isso? Poder da comunicar E isso não é ruim não Porque Deus Quem estabeleceu comunicação O evangelho Ele é manifesto Através de comunicação Porque se você não se comunicar Você não ganha uma alma Eu vou falar um negócio aqui Tem gente que é tão ruim de comunicação Que ele chega num culto como esse E nem a palavra do Senhor Para quem está do lado Ele dá Aí não sabe porque Não ganha uma alma para Jesus Mas isso aí é outro assunto Agora vem Deus desceu Até Deus reconhece Quer ver? E disse Deus Eis que o povo é um Isso é bom E todos falam a mesma língua Por quê? Porque Deus tem prazer De ver a comunicação entre os irmãos Entre as pessoas Deus gosta disso Só que agora Olha o que Deus diz E é isto que eles Começam a fazer Ou seja Tanta coisa boa Para ser feita A primeira coisa Que eles fazem É se rebelar Contra mim Eu não sei se você vai ter Sensibilidade para entender Mas eu vou falar Tem gente que usa O poder da comunicação Para fazer o que é errado Aos olhos do Senhor Porque Deus Nos deu as comunicações Como um meio Muito poderoso Para ganhar vidas Só que tem gente Que está usando O poder da comunicação Para fazer o que é mal Aos olhos do Senhor Mas nem que Deus Tenha que quebrar A comunicação Essa rebelião Não vai continuar Olha E é isto que eles Começam a fazer Olha o que Deus diz E nada do que eles Imaginarem Será restrito Ou seja Quando a comunicação É a mesma Quando há uma comunicação Tudo que nós Pegamos para fazer Dá certo É Deus que está dizendo Aí o que Deus Vai fazer Renan Versículo 7 Vamos Agora escute isso aqui Isso aqui é forte O versículo 5 diz E Deus desceu Por que? Porque quando Deus desce Deus diz Rapaz Olha o que os homens Estão fazendo Olha a rebelião Que esses camarados Aí depois que Deus Vê o que eles estão fazendo Deus sobe de novo Por que Renan Versículo 7 Deus sobe e diz assim Agora vamos Dançamos E confundamos Isso aqui é para quem gosta de Bíblia Por que pregador? Porque na primeira vez É só Deus que desce Mas para quebrar a comunicação Ele não é sozinho Observe a pluralidade do texto Vamos Desçamos Confundamos Lá vai Deus pega o filho O verbo encarnado A palavra Deus pega o espírito O fôlego A trindade se une Para descer Quando a trindade desce Sai da frente Por que Renan? Porque a trindade desceu Em Gênesis 1.26 Para formar o homem Só que agora em Meu pai Em Gênesis 11 A trindade está descendo Novamente Para que? Não para criar Não para formar Não para estabelecer Mas para separar Como? Está escrito E o senhor Confundiu A língua Primeiro O versículo 1 diz assim E toda a terra Era de uma língua Ou seja O idioma Era o mesmo Agora não me pergunte qual Porque a Bíblia não diz Não Não se tem como Afirmar Qual era a língua primária Porque a Bíblia não diz Tem gente que diz Ah era o aramaico Outro diz era o hebraico Mas a Bíblia não diz Isso A Bíblia só diz Que a língua era a mesma E depois o senhor Confundiu as línguas Aí eu creio Eu creio Que quando o espírito desceu O espírito disse assim Está todo mundo falando A mesma coisa Isso não é ruim não Porque fui eu Que estabeleci uma comunicação Só que eu vou fazer o seguinte Quer ver esse negócio Parar de crescer? Espírito Vai para lá Isso é conjectura Eu posso conjecturar Sem ferir a exegésia do texto Filho Vai por lá E deixa que eu vou pelo meio Por que Jeová? Porque eu vou começar A distribuir as línguas Vai para lá o grego Vai para lá o hebraico Vai para lá o latim Vai para lá Vai para lá Vai para lá Aí Jeová confundiu tudo Agora ninguém consegue Mais entender Ninguém E quando a comunicação É quebrada O que está dando certo Passa a dar errado Não Deus não desceu lá Para quebrar tudo Chutar Não Ele disse Começou como? Comunicação Então eu vou quebrar Por que? Porque quebrando Para de crescer Quando Jeová Confundiu tudo O que estava dando certo Deu errado Aí parou Aí por isso que o nome É Babel Porque Babel Na etimologia É confusão E Babel É o que dá origem Ao nome Babilônia Porque Babilônia Vem de uma raiz De confusão E quem foi que fundou Babilônia Quem foi que fundou Síria Quem foi que fundou Isso tudo Nem ódio Está escrito Por que? Porque quem está Debaixo de maldição Só faz o que não presta Meu Deus Agora escuta isso aqui Aí vem o diabo E aqui eu termino a mensagem Renan, e o que é que tem a ver o diabo? Não, o diabo não aparece no texto não Pode ficar em paz Porque aqui quem fez tudo foi Deus Quem confundiu foi Deus Porque tem hora que confusão Não é o diabo não Tem coisa que é Deus Que faz confusão Para quê? Para a rebelião acabar Porque tem gente Que espiritualiza tudo Ah, foi o diabo Não, tem coisa que não é o diabo não Tem coisa que é Deus Que disse Eu vou fazer Vou confundir Vou refazer Agora escuta isso aqui Prepare para dar uma glória Lá vem o diabo Não mais no capítulo 11 Mas sim no decorrer da história O diabo é plagiador por natureza O diabo copia as coisas santas Para transformá-las em profanas Eu vou falar um negócio aqui O diabo foi quem criou a pirataria Ele é especialista nisso Renan, me prova Vou provar Eu sou pentecostal Quem me conhece sabe Eu dou lugar Não tem esse negócio não Pregar, ficar de cara feia Para depois quando pegar o microfone Mandar o povo dar glória Não Eu dou glória junto Eu sou adorador E se Jesus vai mandar Eu correr na igreja Eu corro Pular, eu pulo Rodar, eu rodo Não tem problema não Aí uma vez vieram para mim E falaram assim Renan, fala com isso Para de ficar rodando Eu por quê? Porque na macumba eles rodam Nada contra a outra religião Só que falaram assim para mim Na macumba eles rodam Aí eu falei Mas peraí Então quer dizer que nós que imitamos eles Quer dizer que o espírito precisa imitar eles Para se manifestar Para nos alegrar Aí eu respondi Pelo que eu saiba Antes do diabo ser diabo O espírito já era espírito E digo mais Enquanto o diabo era anjo caído Está escrito O espírito já estava em movimento Cleito, eu não vou rodar Eu não vou pular Eu não vou marchar Porque dizem que nós imitamos outros Meu filho Quem tenta nos imitar é o diabo Aqui nós temos oferta O diabo pede oferenda Aqui nós rodamos no poder Eles rodam para matar Aqui nós adoramos a Deus E fazemos movimentos Como esse aqui Uma virgília dessa envergadura E o diabo fica usando os seus Nessas pacientas do inferno Mas segura Lá vem o diabo e diz assim Rapaz, deu certo lá na torre de Babel Que Deus fez, né? Aí o que o diabo vem fazendo? Entrando nas famílias Quebrando comunicação Entrando em casamento Quebrando comunicação Até dentro de igrejas Que dão brecha para ele Ele entra e quebra a comunicação Por quê? Porque o diabo viu que Deus Quebrando a comunicação na torre A obra parou Olha o que o diabo faz Copiador Vem tentando quebrar a comunicação da igreja Vem tentando quebrar a comunicação entre os irmãos Muitos casamentos acabam por falta de comunicação Muitas famílias são destruídas por falta de comunicação Até igrejas que são divididas Que acabam por falta de comunicação Amizades que acabam por falta de comunicação Aí Jeová olhou para o diabo e disse Já que tu é um copiador Já que você adora quebrar a comunicação das pessoas Eu vou estabelecer uma comunicação espiritual Que diabo não entende Alguém já entendeu? Que gente carnal Porque Paulo diz que quem é carnal Não entende as coisas do espírito Gente que não gosta dos mistérios Também não vai entender Deus disse Eu vou criar Eu vou estabelecer Uma comunicação Que eu quero ver Satanás Conseguir discernir Atos capítulo 2 E estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente Olha lá E de repente Veio do céu Um som Como de um vento Veemente E impertuoso Que encheu Que encheu Que encheu Toda a casa E os que estavam assentados Começaram a ver O que? Línguas 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 Repartidas Como de Agora segura E cada um Falava Na sua própria Língua Olhe para cá E preparem para adorar O Espírito Santo Quando se manifesta Em Atos 2 Cumprindo a profecia Do derramamento Do Espírito O Espírito Santo Se manifesta Amando do Poderoso Para estabelecer Uma comunicação Entre a igreja E que comunicação É essa? É uma comunicação Espiritual Que facilita O acesso Do noivo A noiva Do Senhor A criatura De Deus A igreja Pode perceber No Antigo Testamento Deus só descia Uma vez ou outra Na vida de um profeta Na vida de um rei Ou na vida de um juiz Ou na vida de um sacerdote Mas depois de Atos Capítulo 2 Todos Quantos quiserem Se comunicar com Deus Pode se comunicar Porque é pregador Porque a comunicação Foi Estabelecida Pregador Que comunicação é essa? Nós conhecemos Como língua estranha Diga Diga para alguém Diga língua estranha E outra Língua estranha Diabo Não entende Por que Renan? Porque o diabo Fala grego O diabo Fala aramaico O diabo Fala hebraico O diabo Fala latim O diabo Fala castelhano O diabo Fala alemão O diabo Fala Português O diabo Fala Francês O diabo Fala Espanhol O diabo Conhece Todos os idiomas Que existem Na face da terra Só que se tem um idioma Que eu vejo Satanás Rastar a cabeça No chão Para tentar entender É esse negócio Que nós falamos aqui Pregador Por que? Porque cada um Tem uma língua Aqui ninguém Copia a língua De ninguém Cada um Espírito Santo De uma Cada um Fala a sua Cada Renan Se cada um Tem uma Língua Como é que a gente Consegue entender? Existe um negócio Chamado discernimento Do espírito Que o meu Espírito Testifica Com o espírito Dele O dele Testifica Com o meu O meu Testifica Com o dele Olha lá Olha lá Quando o espírito Testifica A comunicação É estabelecida Aí vem Paulo dizendo Que crente Quando fala em línguas Edifica A si mesmo Agora segura Tem gente que não entende Por que? Que tu vem Para uma vigília E fica até essa hora Ouvindo um pregador pregar Ouvindo louvores Ouvindo ministração Tem gente que sai daqui Só quando amanhece E tem gente que não entende Por que? Porque você fica Essas horas Todas acordado Tem gente que não entende Por que? Tu vem de Uber Vem a pé Pede carona Vem de bicicleta Eu nem sei como tu chegou aqui Mas tu diz Eu vou Por que? Porque tem gente Que fica esperando Esse momento Que momento? Esse momento de estravasar Que momento? Esse momento de falar em línguas Que momento? Esse momento de chorar Que momento? Esse momento de sentir O Espírito Santo? Que momento de sapatear No poder Sabe por que? Porque enquanto você fala em línguas Quem entrou fraco O meu Deus fortalece Quando você fala em línguas Quem entrou caído O meu Deus levanta Quando você fala em línguas Demônio não aguenta E bate em retinada Ai meu Deus Ai eu acabei de receber Uma informação do céu Aqui pastor Douglas O Senhor está me dizendo Renan Eu vou estabelecer Uma comunicação espiritual No meio da minha igreja Eu vou colocar Cânticos espirituais Na boca de homens e mulheres Aqui e agora Eu vou Com meu pai Me segure na mão De um crente Jesus Esse lugar vai tremer Ai meu pai É hoje Segure na mão De um crente Segura Não solta a mão dele Eu vou falar um negócio aqui É muito sério Uma vez me mandaram Um negócio aí Um vídeo Sei lá Um pregador falando assim Tem gente que fala em línguas Pra completar sermão Olhe pra cá Porque tem gente que não tem sermão Pra pregar E fica completando Falando em línguas Ai eu sou pentecostal Eu digo Peraí Eu gosto do sermão E eu A minha mensagem Quem conhece sabe É uma mensagem bíblica É exegética Agora eu não falo em línguas Por falta de sermão Não Primeiro Eu falo em línguas Porque eu tenho sensibilidade Ao espírito que me usa Segundo Eu falo em línguas Porque quando eu falo em línguas Uma comunicação espiritual É estabelecida Eu não tenho culpa Se você não é batizado Com o Espírito Santo E fica criticando Quem fala em línguas Até porque Quando você experimentar Desse negócio Você nunca mais Vai querer parar de falar Quando eu fui batizado Com o Espírito Santo Eu tinha oito anos de idade Perdão Eu tinha sete anos de idade E no dia que eu fui batizado Com o Espírito Santo Jesus na hora Me deu variedade de línguas Eu fui pra casa Carregado no colo Pelo meu pai Quinze minutos Andando a pé da igreja Até em casa Eu dormi falando em línguas E quando eu acordei Eu perguntei Pai O que aconteceu Meu pai disse Renan Ontem tu foi batizado Com o Espírito Santo E eu te trouxe Pra casa no colo Você falando em línguas Por quê? Porque quem começa A falar esse negócio Nunca mais consegue Ficar sem falar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deus já começou A colocar cânticos Em línguas Na boca de crente Aqui Olha lá Agora prepara Pra receber uma palavra A língua Na torre de Babel Era a mesma Deus confundiu E o que estava dando certo Passou a dar errado Em Atos 2 A língua era a mesma O Espírito Santo confundiu E o que era Pra dar errado Começou a dar certo Ué Renan Por quê? Lá vai Quando o homem Se volta Contra Deus Até as coisas Humanas Se tornam Incompreendidas Pelo homem Agora vem Quando o homem Se volta A Deus Até as coisas Espirituais Se tornam Compreendidas Pelo homem Meu Deus Sabe por que Tem gente Que não está entendendo Nada? Porque é carnal É da descendência De can É remanda Candarabaxé Sabe por que Eu estou pregando Aqui tem um monte De gente em pé Sem eu ter mandado Porque já entendeu O nível da comunicação Que está sobre essa casa E eu vou falar um negócio São Que horas são aí Exatamente Eu acho que 4 e 24 da manhã Está indo pra 4 e meia Da manhã E tem crente Aqui doido Para explodir De glória Tem gente Que já foi embora E eu sei Por que foi Porque tem compromisso Mas tem gente Que está dizendo Senhor Enquanto não Dê a benção Apostólica Eu quero me comunicar Eu quero me comunicar O máximo que eu puder Aqui do Bom Samaritano Essa madrugada Levante as duas mãos Agora Levante 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 Deus Deus vai estabelecer Uma comunicação Na tua casa É hoje Deus vai estabelecer Uma comunicação Lá na tua igreja A partir de hoje Deus vai estabelecer Uma comunicação Entre os santos Aqui nesta madrugada E eu profetizo Que tu vai sair daqui Pra viver o maior crescimento De toda a tua história Eu vou repetir Pra quem tem glória Tu vai sair daqui Pra viver O maior crescimento De toda a tua história Que é isso pregador Eu provo na bíblia Quando eles começaram A falar em línguas E a comunicação Foi estabelecida por Deus Pedro saiu do cenáculo E foi pregar Quando ele começou a pregar Quarenta minutinhos de sermão Tá escrito E três mil almas Pararam diante de Pedro Dizendo Eu quero Jesus E eu quero poder Eu quero Jesus E eu quero poder Preparar A igreja começou Com cento e vinte crentes E depois que Deus Estabeleceu a comunicação A igreja cresceu De cento e vinte Pra três mil cento e vinte crentes Em menos de vinte e quatro horas Ai meu Deus Papai acabou de me dizer Que vai liberar Que vai liberar Uma unção de crescimento Aqui Agora Aqui Agora Pastor Moisés Não me pergunte como Mas vai haver um crescimento absurdo Aqui nesse projeto Ei crente Não me pergunte como Mas depois dessa vigília Aonde tu colocaram A planta do pé Vai crescer Ai meu Deus Aonde tu colocaram A palma da mão Vai crescer Há uma comunicação Sendo estabelecida Agora Vai ter gente Que vai voltar pro trabalho Segunda-feira Vai ter gente Que vai voltar pra empresa Vai ter gente Que vai voltar pra casa E vai se assustar Com a proporção Do crescimento De Deus Na tu E esse lugar Vai explodir de glória Vai Só pra aquecer a turbina Quem é batizado Com o Espírito Santo Começa a orar em línguas Comigo agora Quem não é batizado Abre a boca Pra falar em línguas Porque tá liberado Tá liberado Eu vou te dar 30 segundos Ore 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 Meu Deus Olha que lindo Pastor Moisés A igreja tá orando Ore Quem não é batizado Com o Espírito Santo Faz igual a mim Abre a boca E da glória Misturado com a aleluia Porque Deus batiza Ore Uma onda de um chão Vai descer na vigília Do bom samaritano Agora Agora Um terremoto de glória Vai tomar Os vasos Agora Olha lá Olha lá Ore 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 Aqui na direita Tem gente orando Olha lá Aqui no meio Tem gente orando Olha lá Aqui na esquerda Meu Deus Deixa eu ver se no altar Tem Meu Deus Cleito Prepara aí Cleito Porque esse lugar Vai tremer Deus vai tomar Gente lá no telão Meu Deus Ele já está tomando Gente aqui na entrada Olha em línguas Olha Deus Estabelecendo a comunicação Olha lá Olha lá Olha lá Jesus Sai Da frente Satanás Ninguém vai parar O crescimento Da obra Ninguém Meu pai Que mistério é esse Eu estou tendo visões Aqui Eu estou vendo Brasa de fogo Descendo na palma Da mão da igreja Agora Eu estou vendo Brasa de fogo Descendo na palma Da mão da igreja Segura na mão De um crente Agora Segura Segura Toda a igreja Dez mãos Aqui em cima Dez mãos Aqui no altar Dez mãos Dez mãos Meu Deus Fecha os corredores Meu Deus Meu Deus Olha o que vai acontecer aqui Pastor Moisés Acabou de ser liberada Uma unção de crescimento Sobre esta casa Sobre esta casa E esta unção Vai passar De mão para mão Agora Vai passar De mão para mão Agora Quem tem poder Vai passar Quem tem autoridade Vai passar Quem tem unção Vai passar Deus vai começar A renovar A crente agora Deus vai começar A renovar Olha lá Olha a glória Meu Deus Olha aqui no meio Olha lá Olha lá Passa 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 Pegou 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 Recebe O poder De Deus Agora Agora Canta Cleiton Recebe A autoridade Jesus Olha lá Olha lá Olha lá Já está crescendo Já está crescendo Jeová É um Seu nome Recebe Dois espirituais Agora Recebe Dois espirituais Agora Já É varão De guerra Deus vai começar A tomar crente E profecia Cleiton Olha lá Deus vai começar A tomar crente E profecia Olha esse mistério Que está desenrolando É um Seu nome O Senhor é varão De guerra Jeová É o seu nome O Senhor é varão De guerra Pega 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 Olha lá Jeová Jeová É o seu nome O Senhor é varão De guerra Jeová É o seu nome E vai ligando Vai ligando E vai ligando Vai Vai ligando Vai ligando É choque fogo É choque fogo O Senhor é varão De guerra Jeová É o seu nome O Senhor é varão De guerra Jeová É o seu nome A ordem é pra machar A ordem é pra machar A ordem é pra machar E não para recuar A ordem é pra machar A ordem é pra marchar E não para recuar Você não pode parar Não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Quem tá acordado Adora o que está acordado Adora o que está acordado Adora, levante a mão Começa a adorar Começa a dar de tomar Deus, Deus, Deus Meu Deus Ah, meu Deus Levante as duas mãos Olha o que Deus vai fazer aqui Meu Deus Escolha um crente do teu lado aí Vira de frente pra ele Mas não toca, não toca Meu Deus Estenda a mão sobre ele Estenda a mão sobre ela, não toca, não toca Ah Gênesis capítulo 11 Versículo 9 E Deus Espalhou De sobre a face da terra Todos aqueles homens Por que, Renan? Porque quando Deus estabelece a sua vontade Ninguém quebra a vontade que ele estabeleceu Eu posso profetizar? A vontade de Deus está sobre o bom samaritano Eu vou repetir A vontade de Deus está sobre o bom samaritano E não vai ter crise Não vai ter demônio Não vai ter diabo Não vai ter oposição Ninguém vai acabar com o crescimento da obra de Deus Meu pai Quando eu contar na T3 Tu vai agarrar na mão desse crente E uma comunicação espiritual vai ser estabelecida entre você e ela E agora Batismo Meu Deus Quem não é batizado com o Espírito Santo Vai ser agora Que Deus vai te batizar com o Espírito Quem não é batizado De boca fechada Não dá para receber, meu filho Tem que abrir a boca Porque antes dela vir na tua boca Ela vem sobre a tua cabeça A brasa, a língua Pousa na cabeça Aí Jeová já te deu a língua Mas tu está com a boca fechada E não fala Essa língua que acabou de pousar na tua mente Mas quando você tocar Deus vai começar a batizar Por todo esse pavilhão Gente com o Espírito Santo Quem há muito tempo não dava lugar para o Espírito Vai ser renovado agora Tem gente que não vai aguentar Deus vai levar nos mistérios do arrebatamento Tem gente que não vai ficar parado Deus vai começar a tomar crente em profecia Levanta a mão mais alto Levanta Olha lá Chacoalhe as mãos sobre ele Chacoalhe as mãos sobre ela Isso Olha que lindo Olha lá Jesus Aonde tiver uma mão levantada Coloque a brasa de fogo na palma da mão da igreja A tua comunicação Já foi estabelecida sobre esta casa Aonde tiver um crente que não é batizado Pega ela agora Pega ele agora Aonde tiver um enfermo Seja curado Agora Eu digo um Tua vida não será mais a mesma Eu digo dois Ninguém vai parar o teu crescimento Eu digo dois e meio A tua história vai mudar Eu digo três Eu digo três Toca 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 Canta Já Já Eu navegarei Jesus Olha isso Olha lá Pegou 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 Ela Batiza Eu adorarei Jesus Deixa Deus te usar Cleiton Vá No oceano Jesus Jesus Olha lá É nova É nova É nova E ali adorarei Meu Deus Ao Deus do meu amor Espírito Vai descer Já está descendo 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 Pega Vem Dorme Vem 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 Olha lá Olha lá E em cima Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Jesus Meu Deus Sem nenhuma explicação Recebe Mão Samaritano Recebe Recebe Mão Samaritano Espírito Espírito Está descendo Como fogo Desce Vem 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 Deixa Deus Se encher Deixa Deus Se encher Deixa Deus Se encher Deixa Deus Se encher Meu Deus Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz o profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar Nos inferno Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus O seu braço é capaz É na unção, é na unção Que se encontra poder Poder, poder, poder Jesus, olha Deus Quem é usido, vê se nunca é vencido Você está usido É na unção, é na unção Olha o som aí Quem é usido Em nome de Jesus Vocês estão usidos Dê um abraço Dê um abraço em quem está do teu lado agora Abraça essa pessoa Isso, dê um abraço nela Diga pra ele, Senhor Deus vai cumprir a sua vontade Sobre a tua vida Abraça ela Abraça ele Profetiza Diga pra ele, Senhor Diga pra ele, Senhor Diga pra ele, Senhor A sua vontade Sobre a tua vontade Uma capa abre um rio Assim foi no rio Jordão Uma pedra vira bala Com trompeta A terra bala E as muralhas Vem ao chão É na unção divina Que Deus chega e extermina Quem se levanta E Deus manda um anjo forte Olha lá É na unção Pega, pega, pega É na unção Levante a mão É pra você Quem é um zido Vem, se nunca é vencido Você está um zido Glória ao nome de Jesus Glória ao nome de Jesus